E aí, antes de chamar aqui o quadro de moda, desculpa, gente, levantei de uma vez, perdão. E aí eu quero mostrar esse look maravilhoso que é de lá da loja. Essa blusa super tendência, a cara do revista meio norte, a cara da nossa telespectadora que tá assistindo aqui o programa. E a Lua vai me dizer que é cachorro desse look aqui já já. E ele tem esse tom assim de verdimenta, tá? Pode ir descendo. E essa calça é uma calça em alfaiataria, cintura alta. Olha que linda, ó. Deixa eu colocar aqui mais por dentro pra você ver o cos dela. Perfeição esse look, né? É aquele look social e que você fica elegant term. E eu fiz uma mistura de cores, né? Desde o azul, bique, com esse tom de amarelo, fazendo essa mistura de color block. Então, na moda, eu acho que vale tudo, né? E ele arrasou nessa escolha. Então, um beijo especial pra ele, porque chegou agora a hora do quadro Tô na Moda. E recebendo ela, minha querida Lua. Gostou do meu look, Luka? Eu amei, Luka. Amei a composição de cores, inclusive a unha. A unha. Sensacional. Eu já ia fazer o mesmo elogio, né? Porque você tá linda. Seja bem-vinda. Obrigada. Toda na lista, no azul e branco. Fez um color block aí com o vermelho também. Fiz. Eu acho que é uma combinação muito legal pra gente começar a usar. Verão, férias, a gente tem que começar a entrar nesse mood. Porque a gente tá muito sempre em alfaiataria, correria do dia a dia. Sempre em roupas mais formais, né? Porque é o dress code que é exigido pra gente trabalhar. Então, é muito legal quando a gente vai chegando nesse período de férias, a gente vai libertando um pouquinho. Mas sem perder a comunicação que a gente quer. Então, a gente tem que ter esse cuidado dos pequenos detalhes. E sem perder a nossa identidade, né? Exato. E eu tava vendo também que nas suas unhas, você trabalhou o verde menta, que é o mesmo tom da minha blusa, né? Sim, metalizado, inclusive. Amei. E nas férias, então, cai super bem. Funciona muito. Eu tô com esse tom aqui, que é tipo um violão. Violeta, né? Que ele é, inclusive, um esmalte da Lecha, né? E ele ficou perfeito no verde. Tem um contraste lindo, né? Olha, que lindo. Então, você pode ousar, sim. Porque, às vezes, ah, eu sempre usei os neutros, até por conta do meu trabalho. Mas nas férias, você pode dar uma ousada, né? Até pra brincar e tudo, e fazer um diferencial. E porque o nosso estilo, ele é uma coisa que ele vai mudando. A gente vai mudando. A gente é de humor, a gente é de fase. Então, não tem como a gente vestir pra sempre a mesma coisa. Porque imagina que comunicação monótona é? É. Tanto pra gente, todo dia, escolher a mesma coisa, quanto pra quem olha pra gente. É, fica chato. É cansativo. Chegou a hora que cansa. E, às vezes, tem pessoas que gostam de ter, por exemplo, ah, eu gosto desse estilo de camisa plissada. Então, eu tenho uma de cada cor. Beleza, ok. Mas variar de vez em quando, né? É bom, quando você for comprar, eu gosto de plissado. Mas a gente compra, pelo menos, a modelagem diferente. Sim. Porque só variar a cor, não varia a comunicação. Verdade. Então, tá, eu pego o plissado, mas em um design diferente. Que seja um assimétrico, mais solto. Esse é um manga longa, então eu vou ter um assimétrico. Eu vou ter uma regata plissada, porque quando a gente muda as modelagens, aí sim, a gente consegue mudar alguma coisa de comunicação. Verdade. Lua, fala pra gente sobre as tendências nesse momento de férias. Que mood a gente pode estar investindo? A gente trouxe algumas fotos pra gente. Foi. Férias é muito sobre conforto, né? Acho que quando a gente viaja, tudo que a gente mais quer é praticidade e funcionalidade e tá confortável. De fato. A maioria das minhas clientes viajam com filhos. Sim. Então, é toda aquela correria de criança, já é muita coisa pra arrumar. Verdade. Então, acho que esse momento é pra gente estar leve, estar tranquilo, mas estar se sentindo bonita, confiante. Porque isso muda muito. Essa energia transmite. Quando a gente se deixa consumir pela rotina e a gente esquece da gente, a autoestima vai lá pra baixo. É. E junto com ela vai a confiança em diversos setores na nossa vida. Então, acho que é um momento de leveza, praticidade e funcionalidade pra gente realmente usar aquele tempo pra... O que é que eu indico muito? Olha, a gente tá vendo aqui na tela, né? Aqui tem duas coisas que eu sempre dou como indicação. Camisa branca, porque eu consigo usar como terceira peça. Peça chave. Mas eu consigo colocar em uma bermudinha ou em uma calça de alfaiataria toda de linha, uma pantalona bem confortável pra um jantar. E o lenço. Ótimo. Que ele consegue fazer um style lindo no cabelo. A gente usa de cinto, eu amarro na bolsa. Eu consigo fazer só um charmezinho pra quem não abre mão do short jeans. Top. Você passa em um passante, dá um nozinho e fica incrível. E eu gostei da camisa branca, porque eu tenho percebido muito também, por exemplo, colocou um maiô, inclusive. Aí colocou só o camisão. Só o camisão por cima, que pode ser o do marido. Ontem eu fui atender o cliente, fazer a mala dela pra viagem de praia com os filhos. Ah, você faz esse trabalho também de montar as malas, né? Com os looks. Eu sou stylist, então eu faço toda essa parte. Aí ela ia viajar com os filhos também. Aí a primeira coisa que ela disse foi, eu não tenho camisa branca. Marido. Dito e feito. Tinha um ano de linho branca do marido. Já fica oversized. É exatamente o que a gente quer. Então ficou perfeito. Perfeito. Quando ela falou oversized, esse tamanho que é um pouco maior, né? Eu normalmente compro masculino. Essa minha, por exemplo, é G. Eu gosto. E eu consigo usar tanto na praia, eu ia dessa dica, inclusive. E fica confortável, né? Exato. De apostar em tecidos acetinados. Porque a gente consegue usar mais formal pra trabalho e na praia ele fica incrível. Porque quando tá o sol iluminado, a peça brilha. Então é muito legal. Outra peça muito legal são esses lenços que todo mundo tem. Que a gente chama de pareô. Que a gente chama de pareô, né? Que ele só é um lenço mais longo. Pareô a gente consegue usar aqui. Olha como fica linda. A nossa camisa branca tá ali. Que aqui já seria um look de jantar tranquilamente. Sofisticadíssimo. Tá de rasteira. Aí o que a gente usa também, que é importante, que eu sempre uso essa dica. Acessórios statement. O colar dela aí fez muita diferença. Porque se a gente for levar esse look pra um jantar, a gente vai tirar esse óculos. Qual vai ser a peça que vai chamar a atenção pra olhar e vai levar aqui pra cima? O colar. Que é o seu caso, esse colar, essa tá linda. É linda choker. É uma choker. Então fica muito interessante. Porque aí fez total diferença esse colar dela. Poderia ser um brinco e ela ter prendido o cabelo no rabo mais alto. O cabelo ficava com o brincão comprido. E equilibrar. Então fica muito interessante. A brincadeira do pareô é que você transforma em vestido e sai. Então vai muito de amarração. No TikTok tem muita referência. Ótimo. Entre no TikTok. Muita dica. Aqui é a nossa camisa branca durante o dia. E a gente pode trocar um pouco o short jeans. Porque ele não é confortável. A textura dele não é confortável. E até, de certa forma, passando muito tempo na praia, por exemplo, prejudicial pra saúde íntima da mulher. Porque ele faz muito calor. Ele não tem respirabilidade. Então qual é o tecido ideal pra praia? Linho e algodão. Que a gente consegue respirar. E a bermudinha, gente. Essa bermudinha faz o mesmo efeito do teu short jeans. Tu vai usar no dia a dia. Pode colocar um nozinho na blusa. Mas é extremamente mais sofisticado, né? Quando a gente coloca o bermudinha de linho, muda completamente. Aí o óculos com a lente clara, a gente não precisa estar sempre tudo preto, tudo pesado. Na praia onde a gente brinca, a gente moda sobre brincar. Pra gente ir descobrindo quem é a gente. O que a gente quer comunicar. Onde é que a gente se identifica. Show. Olha a camisa branca aí. Olha a ideia da camisa branca. Eu sou uma pessoa que eu vou pra praia e eu sempre levo calça. Eu amo calça na praia porque é sofisticado. Então você leva um biquíni, você deixa o biquíni e a calça. Aí você pega a mesma calça, a camisa branca do maridão. Tá vendo ela toda over, ombro deslocado. Amei. Não tá num lugar toda solta. E o look extremamente sofisticado pra ir pra beira do mar. Brilhante. Não é todo mundo que fica confortável de tá com o corpo à monstra. É. De já chegar de biquíni. Aham. Então isso faz muita diferença. Porque você mantém uma identidade muito sofisticada. A comunicação é muito direta, de sofisticação. Estiloso, né? A primeira coisa que você vê aqui. Eu acho esse penteado que ela tá, que inclusive parece com o seu e os óculos. Aquela coisa bem gringa, né? Eu acho tudo. E é super fácil de usar, gente. É o prático. É o do cabelo sujo, da correria do dia a dia. O cabelo tá sujo, faz um copo, prende o rabo. Foi o que eu fiz hoje, ó. E aí é atrasada, então eu fiz o rabo. Fiz a mesma coisa. Você pega a gelatinazinha, bota aqui pra gente deixar o cabelo alinhado e fica sensacional. Aqui a ideia é que quando você for comprar biquínis, você compre biquínis que você consiga usar em outros ambientes, que a gente consiga transitar. Que eu tenha um design que ele não fique só com essa ideia de biquíni. Aqui ele ficou lindo. Aqui ela tá pra ir pra praia. Aí ela pegou uma saída. Eu trouxe com essa linha, eu fiz questão, porque todo mundo quer ter cintura. Como é que a gente consegue marcar mais ainda a cintura do que só aquela cintura alta? Porque na praia muita gente não quer usar, gosta do corpo aparente. Então quando você coloca ela fazendo essa linha, descendo pro umbigo, você acentua a cintura e alonga a nossa barriga. Então dá uma impressão de que a barriga dá uma diminuída e que a nossa cintura é maior. Verdade. Quando a gente for levar maiôs e biquínis, vamos tentar... Que foi o que eu falei agora há pouco, né? Do maiô com camisão. Exato, que fica lindo. E o interessante é a gente tentar levar mais clássicos com alguns elementos. como o cinto, que no bronze não marca. Porque a gente entrou na era do biquíni do maiôs cheio de recortes muito mirabolantes. Que não dá pra pegar só com eles. Mas que não é funcional. Então você não vai fazer a foto do look que todo mundo ama e aí depois trocar, vai pra praia. E aí a gente perde toda a nossa praticidade, a gente leva uma mala lotada e a gente não precisa de mil peças. Eu prometo pra vocês. A gente só precisa de peças inteligentes. E funcionais. Que vão fazer a diferença. É. Aqui o lencinho amarrado diferente. A camisa com tecido acetinado. O que você falou, o tecido acetinado é muito lindo. E aí não precisa ser o manga longa, porque você consegue trabalhar com essa camisa e uma calça de alfaiataria tranquilamente. Você consegue fazer um street style e um jeans. Então é muito sobre a forma com que a gente vai usar esses elementos. Como ela já usa o lenço, ó, chapéu. É uma dica que eu sempre dou. É o Panamá, né? Exatamente. A gente tá em um momento que todo mundo quer ter uma comunicação de moda, realmente com informações relevantes, que mostre que está antenado. Porque dependendo da sua profissão, é importante você mostrar que você está antenado. Sim. Porque quem está antenado é quem tá ali por dentro de todas as pesquisas. A gente sabe que é uma pessoa que tá lendo. Então é uma comunicação de autoridade relevante. O chapéu, ele pode ser de diversas formas. E não existe uma composição que ela não fique interessante quando ela tem um chapéu. Entendi. Então você pode botar o camisetão e o maior. Você bota o chapéu, ele traz uma sofisticação. Você quer botar o jeans, o chapéu traz um toque. Esse é lindíssimo. Só que aqui realmente ele já não é tão funcional quanto os outros pelo tamanho. É mais pra quem já tem uma casa na praia, aquele chapéu fica lá. Sim. Esperando você chegar, porque ele realmente toma muito espaço. E ele fala por si só, né? Total. E aí ela tá com maiô, que é tomara que caia, que a gente usa depois com nossa pantalona, com nosso short de linho. E a gente faz uma composição super estratégica, que ela varia do dia pra noite. Então a gente não vai ter aquela mala lotada que vai tomar o nosso tempo escolhendo o look. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Antes eu gostava muito assim, de muita estampa. Eu era uma pessoa muito... Ainda hoje eu gosto, mas hoje eu tô apitando mais por esses tons mais monocromáticos, neutros. E eu percebo que a gente se sente até melhor. Eu acho super lindo. E é um passo muito... Olha, o lenço usado de uma forma diferente, super interessante. Adorei. Até pra você ir brincando e vendo onde você se sente confortável. Verdade. Aqui, como o meu cabelo é curto, por exemplo, pra mim não funciona. Já tem um cliente que tem um cabelo longo e funciona muito bem. Então colocando o lenço e deixando o tom mais neutro no look. E o neutro é o primeiro que você tem que investir, gente. Qualquer closet, ele começa pelos neutros. Depois a gente acrescenta cor. E essa cor, ela pode começar na beleza, no batom. Lua, não gosto de cor ainda. Então vamos no batom. Vai na unha, né? Os vestidos. Peça chave. Esse slip dress, ele vem aí desde a semana de alta costura. Já tem uns dois anos que ele vem e ele se mantém. Certo. E ele é uma peça que ele transita muito facilmente. Eu sou uma pessoa que eu não sou do banho de mar. Porque eu fico toda queimada muito rápido. Então eu gosto de sentir o vento, tomar o sol, tomar um brinco. E o vestido tem que ser neutro, leve? O vestido eu vou estar com ele leve. Ele não vai me pegar no dia que eu não fizer de biquíni. Aquele terceiro, quarto dia que a gente já está todo vermelho, que tudo incomoda. Ele fluido, a gente vai para um jantar com ele perfeitamente. Todos com sandália confortável, bem nesse mood de praia. E esse vestido a gente leva para uma viagem para São Paulo. A negócios mudando só pequenos elementos de style. Então é o tipo de peça que é bem bacana de a gente poder investir sem medo. Show de bola. E olha gente, essas foram as dicas maravilhosas da Lua para você que vai viajar. E ela trouxe em todas as versões. Para quem vai para o passeio do navio, vai para aquela viagem com os filhos, o conforto, né? Os tons neutros. Mas para você que quer chamar a atenção para uma peça, pode usar nos lenços, nos acessórios, como ela disse. Não usa nos tons, mas pode começar por a unha, por um batom. Um batom fechou, já pensou a praia, um maio branco, um batom vermelho e um camisetão. Que diferença faz? Então são nesses pequenos elementos que a gente vai trazendo nossa identidade e brincando. Porque é um processo a gente se descobrindo. Se reconectando com nossa essência, né? Porque a gente vive em uma sociedade de muitos padrões e muitos comportamentos que nos são exigidos. Então muitas vezes a gente está desconfortável. Verdade. Eu penso a roupa pensando no outro. Será que vão me olhar? Vão me julgar? Então quando a gente se reconecta com a nossa essência, é quando a gente realmente começa a se vestir da gente. Isso é libertador. É libertador. E tudo flui, gente. É impressionante como tudo flui. Você se permitir em todo e qualquer tipo de ocasião, principalmente na moda, vai.